Bom dia, pessoal! Tudo bem? Que a luz do Divino Mestre esteja junto a vocês. Que Nossa Senhora Aparecida, a Fraternidade Brancos, Mestras Seccionados, estejam aí dentro da sua casa. Peço licença nesse momento para estar fazendo essa energia de luz, mostrando um pouco da minha sala. Como é a minha sala? Nós temos aqui a energia dos anjos, a energia de luz, a energia de paz. Temos a energia da Fraternidade Branca, temos aqui os meus certificados. Temos aqui também a energia dos rancor. A pessoa que vem aqui, ela é atendida na minha pirâmide de cobre. Onde essa pirâmide, nós temos adrusas nos pés, trazendo a energia. Aqui a pessoa senta, embaixo dela tem os orgulites. Tem esse tapete de mesa cósmica cigana, que traz uma energia positiva. Nós temos a energia dos grãos, temos a energia de todos os mestres. Aqui a mesa cósmica cigana, que também tem uma pirâmide de cobre na ponta Orgonite. Nós temos também a energia xamânica. Onde a mesa cósmica cigana, você trabalha também, pessoal, com os grãos, com as ervas. Aqui as ervas secas, o carvão, para qualquer energia negativa. Ela também está passando os banhos para as pessoas. Nós temos aqui os grãos, são colocados em vidros, as ervas também em vidrinho. Por quê? A mesa cósmica cigana trabalha com qualquer tipo de baralho. E não é só a leitura do baralho. Você trabalha com a leitura do baralho terapêutico nela. E ela trabalha nas casas, junto com o apoio do pêndulo, o relógio, para a radiestesia, para o quântico, né? Para você ver a cor da aura, para você ver a energia e a frequência que a pessoa está. Para você trabalhar nas casas do trabalho, da espiritualidade, família, prosperidade. Quem é seu guardião? Relacionamento, vidas passadas, amigos. Se tem magia, inveja, que está atrapalhando na sua vida. O que está acontecendo na sua saúde? Nossa, o central. Quem é você? Qual é o caminho que você deve tomar? Tudo isso, pessoal, é feito com uma só mesa. Também nós temos aqui, ó. Vai trabalhar com a energia também da bola de cristal. A mesa, pessoal, ela trabalha com uma energia totalmente quântica, totalmente cósmica, totalmente multidimensional. Ela trabalha com a energia dos antepassados, trabalha com a energia do presente, trabalha com a energia de luz, trabalha com a paz, trabalha com o amor, trazendo muita frequência, muita energia de luz. Ao longo da minha vida, eu fiz vários cursos, aonde eu recebi a canalização dessa mesa cósmica cigana. E fui trazendo o melhor para mim. E quero repartir com vocês. Nesse dia especial hoje, que é o dia do Black Flider. Gente, a equipe deu a louca. Está fazendo uma promoção maravilhosa para você. Entre em contato. O telefone que eu vou passar para vocês é 98178-3270. É o telefone da equipe, do WhatsApp. Entre em contato no WhatsApp. Pega o link lá, se tiver dúvida. Na descrição desse vídeo vai estar o link lá também para vocês. Não percam. O Black Flider, nossa, deu a louca. E até começou ontem. E vai até agora, dia 27. Gente, só temos, eu acho que, 10 vagas ainda para completar. Tá bom, pessoal? Gratidão. Ó, se inscreve lá, você não vai se arrepender. Se torne um terapeuta cósmico. Abra essa energia do cosmo multidimensional para você. Ó, bom final de semana, boas compras e muita luz. Do Wagner Dorin e da família cósmica. Da energia cósmica, dos irmãos cósmicos. Da energia dos interterrenos, do Melco Zedec. A energia de todos os extraterrestres. A energia de tudo. E a energia dos ciganos cósmicos. Tchau, pessoal. Boas compras hoje. Boas compras hoje. Boas compras. Boas compras hoje. Boas compras hoje. Obrigado.